A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, o último programa nosso, nós terminamos bem no meio que o Estevão estava fazendo a primeira palestra dele, com a presença de Saulo, e embora o Saulo tenha chegado lá na Casa do Caminho, todos reconheceram o Saulo, porque ele era um homem, assim, bastante conhecido pela sua veemência de falar, a sua euforia e a sua rigidez também, mas o Estevão está lá fazendo essa palestra sobre Jesus e não se acanha em nenhum momento com a presença do Saulo. E nesse discurso, nessa palestra que o Estevão está falando, que nós encerramos pela metade, né, e nós não, assim, fizemos comentários sobre o que ele falou. Então, hoje eu vou fazer esses comentários, o discurso no meu livro, a palestra começou na página 81, e eu vou fazer os comentários do que ele falou, e depois eu vou continuar essa palestra dele. Uma coisa muito interessante é que foi assim, a primeira palestra dele sobre Jesus, registrada aqui no livro Paulo Estevão, por Emmanuel, e muito interessante, porque ele faz um comentário em cima do Evangelho de Mateus, do capítulo 10, item 6 e 7, que se fala, Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar, dizendo, é chegado o reino dos céus. E aí ele vai discursar sobre o reino dos céus. E o Estevão fala várias coisas, olha essa afirmação que ele fala, Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Então, para ele, é a compreensão do que Jesus falou, Então, ele não é mais escravo das imposições do passado, mas sim, ele é livre pelo Evangelho, porque quando se ama verdadeiramente, quando se compreende que o reino dos céus está dentro de nós, quando se compreende que somos verdadeiramente filhos de Deus, e temos aí uma eternidade para evoluir, isso causa liberdade. Então, é disto que o Estevão vem falando. E outra coisa que ele fala é, Onde estão em Israel os que ainda não ouviram a mensagem da Doa Nova? Então, ele está aí perguntando, Gente, quem é que nos escutou ainda? Estamos aqui para escutar. E ele faz essa afirmação quando ele diz, Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenares. A revelação dos céus aclararam os nossos caminhos. Então, ele vem falando justamente da profecia que tinha, para que esse Messias seria enviado para libertar o povo. Só que essa liberdade, essa libertação, é justamente pelos caminhos do amor que agora o Estevão se sente livre. Sinceramente, ele se sente livre nessa possibilidade de amar. E uma outra afirmação dele, ele fala, O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana, com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida, Suas bênçãos representam nossa herança. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Ele fala sobre a primeira revelação, que foi Moisés, e essa de Cristo, que é a segunda, e nós sabemos que tem a terceira, que é justamente a doutrina espírita que vem complementar. Mas o Estevão está nessa ciente e vivenciando toda essa libertação. Uma outra coisa que ele fala muito interessante, ele diz assim, Anunciemos a todos os desesperançados as glórias e os júbilos do seu reino de paz e de amor imortal. Ou seja, quando você fala desse amor imortal, da imortalidade da alma, dessa paz íntima, realmente nós estamos levando esperança aos desesperançados. E ele fala sobre que os judeus esperavam realmente esse Messias, quando ele diz que a lei nos retinha no espírito de nação, sem conseguir apagar de nossa alma o desejo humano de supremacia na Terra. Então ele vem falando aqui das questões da religião dele, do que se esperava, como os judeus esperavam esse Messias. E ele diz, muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador, que penetrasse em triunfo a cidade santa, com os troféus sangrentos de uma batalha de ruína e morte, que nos fizessem punhar um cedro odioso de força e tirania. Mas o Cristo nos libertou para sempre. Filho de Deus e emissário de sua glória, seu maior mandamento confirma Moisés, quando recomenda o amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração e entendimento, acrescentando no mais famoso decreto divino, que nos amemos uns aos outros, como ele próprio nos amou. Então, o Estevão mostra o que a religião, os religiosos esperavam de um Messias, esse príncipe dominador, mas na verdade Jesus veio ensinar o domínio sobre si mesmo. E aí ele vem falando também que uma característica, que seus discípulos amados virão de todos os quadrantes, ou seja, transcende as religiões. É muito mais do que isso. Não tem religião. A única coisa que nos liga a Jesus é a compreensão. Não importa qual religião. É tanto que Jesus não estabeleceu nenhuma religião. E ele diz que o seu reino é o da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus. Então, na verdade, esta é a base de nós estarmos junto do nosso querido Jesus. E ele afirma que somente o seu evangelho, confere a paz e liberdade. Então, imagina o Saulo escutando tudo isso de uma vez só. Então, realmente deve ter sido muito complicado. Principalmente quando ele fala, Então, para o próprio Saulo, que estava desdenhando aquele povo ali, a pobreza, os homens doentes, as mulheres tristes, as crianças órfãos, ele desprezando aquelas pessoas que não estavam à altura de sua casta, Imagina se ele iria conseguir compreender nesse momento que sobre esses afortunados que iriam ter o consolo triste, a fortaleza do bom ânimo. Ou seja, isso para ele, neste momento, realmente ficaria muito difícil de ele compreender. E onde nós encerramos é quando ele diz que no grande testemunho, os homens não entenderam sua divina humildade e os mais afeiçoados o abandonaram. Então, ele vem falando aqui essa verdade que foi feita com Jesus, que muitos abandonaram e muitos não o compreenderam. E ele diz que nós somos todos herdeiros das suas dádivas celestiais, mostrando que nós somos irmãos. Por isso que Jesus falou, O que eu faço, vocês também podem fazer, e muito mais. Que todos nós somos filhos de Deus. Todos somos irmãos. Tanto que quando ele ensina o Pai Nosso, como conversar com Deus, ele fala Pai Nosso. E uma coisa também que ele fala é, Onde todos gozam do benefício, ninguém pode fugir da responsabilidade. Isso aqui é um grande ensinamento. Até nós, na nossa casa espírita, aonde quer que estejamos, aonde quer que estejamos nos beneficiando, nós não podemos fugir da responsabilidade. E ele continua, nessa palestra dele, o Emmanuel escreve o seguinte, as palavras do Estevão. Vim depois, comungar conosco, a mesa do banquete divino. Não mais as festas do pão putrecível, mas o eterno alimento da alegria e da vida. Não mais o vinho que fermenta, mas o néctar confortante da alma, diluído nos perfumes do amor imortal. O Cristo é a substância da nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, no amplexo de fraternidade de luz. Então, compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos, em face da lei de Moisés. A lei é humana, o Evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo, o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei, éramos servos. Com o Evangelho, somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Imagina, gente, o Saulo, com toda aquela arrogância dele, escutar tudo isso. E agora nós vamos ver o que o Emmanuel escreve para nós, que diz assim, Nesse interim, Estevão sustou, calou a palavra que lhe fluía harmoniosa e vibrante dos lábios, inspirada nos mais puros sentimentos. Os ouvintes de todos os matizes não conseguiram ocultar o assombro antes dos seus conceitos de vigorosas revelações. A multidão embevecera-se com os princípios expostos. Os mendigos, ali aglomerados, endereçavam ao pregador um sorriso de aprovação, bem significativo de jubilosas esperanças. João fixava nele os olhos internecidos, identificando mais uma vez, no seu verbo ardente, a mensagem evangélica interpretada por um discípulo dileto do mestre inesquecível, nunca ausente dos que se reúnem em seu nome. Saulo de Tarso, emotivo por temperamento, fundia-se na onda de admiração geral. Mas, altamente surpreendido, verificou a diferença entre a lei e o evangelho anunciado por aqueles homens estranhos, que a sua mentalidade não podia compreender. Analisou de relance o perigo que os novos ensinos acarretavam para o judaísmo dominante. Revoltara-se com a prédica ouvida, nada obstante a sua ressonância de misericórdia misteriosa beleza. Ao seu raciocínio, impunha-se eliminar a confusão que se esboçava a propósito de Moisés. Então, o Emmanuel diz que, nesse momento, foi muito duro para o Saulo escutar tudo isso, essa diferença, principalmente quando ele afirma que Moisés é o condutor. Por que o condutor? Por ter trazido aquelas leis naquele momento, tão propício que aquelas leis seriam altamente benéficas. Então, Moisés estava conduzindo o povo, mas o Cristo salvo, porque só a salvação realmente é pelo amor. E, nesse momento, que o Saulo está estarrecido por ouvir tudo isso, o Emmanuel continua que, para o Saulo, a lei era uma e única. Aquele Cristo que culminou na derrota entre dois ladrões surgia a seus olhos como um mistificador indigno de qualquer consideração. Então, o Saulo, ele realmente sempre tinha a visão material. E ele era treinado para isso. E ele tinha já essa personalidade. Então, para ele também foi muito difícil escutar tudo isso. E o Emmanuel continua, o meu livro é na página 84, falando. A vitória de Estevão na consciência popular, qual a verificava naquele instante, causava-lhe indignação. Aqueles galileus poderiam ser piedosos, mas não deixavam de ser criminosos pela subversão dos princípios invioláveis da raça. Então, temos que ver que todas as questões do Saulo é porque o Saulo sempre tem uma visão materialista. Mesmo da religião, ele está vendo apenas a questão da raça, os escritos, as leis, nunca vendo o além. E o Emmanuel diz que o orador preparava-se para retomar a palavra, momentaneamente interrompida, e aguardava com expectação de júbilo geral, quando o jovem doutor se levantou ousadamente e exclamou, quase colérico, frisando os conceitos com evidente ironia. Saulo aqui, que demonstra toda a sua ousadia, muito colérico, porque ele é uma pessoa intempestiva, ele é uma pessoa que ele não pensa antes, ele simplesmente faz, até pela arrogância dele, de achar que ele é o dono da verdade, que ele está sempre certo, e tudo tem que ser feito do jeito dele. E aí, continua ele falando o seguinte, piedosos galileus, agora é o Saulo que fala, ele fala com evidente ironia, piedosos galileus, qual o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas? Como ousais proclamar a falsa supremacia de um Nazareno obscuro sobre Moisés, na própria Jerusalém, em que se decidem os destinos das tribos de Israel invencível? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? E a gente já tinha visto que mais lá atrás, quando ele está falando com o Sadoc, ele vê, ele bota Jesus assim, como carpinteiro, ignorante, obscuro, ouvindo do nada, e agora ele está assim, indignado, e querendo que as pessoas realmente pensem como ele. E ao orgulho em torno da inesperada apóstrofe, houve no ambiente tal ou qual retraimento de temor. Mas, dos desvalidos da sorte, para quem a mensagem do Cristo era o alimento supremo, partiu para Estevão um olhar de defesa e jubiloso entusiasmo. Os apóstolos da Galileia não conseguiam dissimular seu receio. Tiago estava lívido. Os amigos de Saulo notaram-lhe a máscara escarninha. O pregador também é empalidecera, mas revelava no olhar resoluto o mesmo traço de imperturbável serenidade. Fitando o doutor da lei, o primeiro homem da cidade que se atrevera a perturbar o esforço generoso do evangelismo, sem trair a seiva de amor que lhe desbordava do coração, fez ver o Saulo a sinceridade das suas palavras e a nobreza dos seus pensamentos. E antes que os companheiros voltassem a si da surpresa que os assomara, com a admirável presença de espírito, indiferente à impressão do temor coletivo, obtemperou-o. Ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque, nesse caso, a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era, de fato, o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem na esteira dos raciocínios quiméricos, de quantos vivem pelo cálculo, sem a claridade do sentimento. Essa foi a resposta do Estevão, totalmente recheada pela compreensão do amor e compreendendo também o próprio Saulo. O Emmanuel diz que essa resposta concisa, desassombrada, desconcertou o futuro Rabino, que era habituado a triunfar nas esferas mais cultas, em todas as justas da palavra. Então, mesmo o Saulo ter falado dessa forma, o Estevão vem, enaltecendo Jesus ser um carpinteiro, porque foi com o carpinteiro que, neste momento, o Saulo encontrou para rebaixar Jesus. E foi com o carpinteiro que o Estevão encontrou para enaltecer Jesus, dizendo, ele, como carpinteiro, fará muitos abrigos para todos nós, ninguém mais andará ao léu. Porque ali, tantos desvalidos ficavam justamente sem um teto, completamente abandonado nos vales dos leprosos, dos doentes, mas que agora estariam todos abrigados justamente por conta desse carpinteiro. Foi a mesma palavra usada que ambos usaram, com conotações diferentes, mas o efeito do Estevão associando a carpintaria ao abrigo realmente foi muito feliz. E ele continua, o Saulo fala, aonde iremos com semelhantes excessos de interpretações a respeito de um mistificador vulgar que o Sinédrio puniu com a flagelação e a morte? Que dizer de um salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo, emissário revestido de celestes poderes, como não evitou a humilhação da sentença infamante? O Deus dos exércitos, que sequestrou a nação privilegiada ao cativeiro, que o guiou através do deserto, abrindo-lhe a passagem do mar, que lhe saciou a fome com o maná divino e por amor transformou a rocha impassiva em fonte de água viva, não teria meios outros de assinalar o seu enviado, senão com uma cruz de martírio entre malfeitores comuns? Tendes nesta casa a glória do Senhor Supremo, assim barateada? Todos os doutores do templo conhecem a história do impostor que celebrizais com a simplicidade da vossa ignorância. Não vacilais em rebaixar nossos próprios valores, apresentando um Messias dilacerado e sangrento sobre os apupos do povo? Lançais vergonha sobre Israel e desejais fundar um novo reino? Seria justo dar-lhes a conhecer inteiramente a nós outros o móvel das vossas fábulas piedosas? Então, o Saulo puxa aí essa visão que ele tem sobre Jesus e principalmente como ele tem essa visão material, ele falou, bom, se ele não conseguiu nem evitar a humilhação de si mesmo, a morte, entre dois ladrões na cruz, como é que ele vai ser alguma coisa? E aí, o Emmanuel, o Saulo responde, Saulo não, o Estevão responde, Amigo, bem se dizia que o Mércio chegaria ao mundo para a confusão de muitos em Israel. Toda a história edificante de nosso povo é um documento de revelação de Deus. No entanto, não vedes nos efeitos maravilhosos com que a providência guiou as tribos hebreias no passado a manifestação do carinho extremo de um pai desejoso de construir o futuro espiritual de crianças queridas do seu coração? Com o correr do tempo, observamos que a mentalidade infantil enseja mais baixos princípios educativos. O que ontem era carinho é hoje energia oriunda das grandes expressões amorosas da alma. O que ontem era bonança e verdor para a nutrição da sublime esperança, hoje pode ser tempestade para dar segurança e resistência. antigamente éramos meninos até no trato com a revelação. Agora, porém, os varões e as mulheres de Israel atingiram a condição de adultos no conhecimento. isso que ele está falando é justamente chamando o Saulo para mostrar que aquele momento de Moisés na primeira revelação foi muito importante, mas precisava daquela energia, daquelas leis altamente assim, na legalidade humana, as leis materiais mesmo, de convivência, porque eles eram como se fossem espíritos ainda sem a maturidade de compreender a real necessidade do amor, que talvez naquele momento seria difícil compreender esse amor do Cristo. Então, era necessário aquelas leis mais rudes, Moisés conduzindo pelo deserto, ou seja, numa visão altamente importante para a época, mas uma visão mais material para conter todos aqueles impulsos. Que esses ensinamentos fiquem conosco até o próximo programa. Muita paz! Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima. Sous-titrage Société Radio-Canada E aí